Bom dia pessoal, bom dia para você que está aguardando o forno e fogão, está me aguardando para levar aquela receitinha de qualidade para você na sua casa. Eu quero que você fique comigo bem atento hoje, você preste atenção, hoje nós vamos fazer as entregas dos prêmios para a Lucinéia e para o Willian, primeiro e segundo colocados no melhor assador amador do Mato Grosso do Sul. Então vai ser um programa muito importante, estou muito animado, quero fazer essa entrega e você vai ver que vai estar espetacular, ganharam merecidamente gente. E nós temos uma receita também muito gostosa que eu gosto de preparar, uma receita com panceta suína e nós já vamos começar com ela. Anote os ingredientes porque essa é top. 1,2 kg de panceta, uma laranja e meia para tempero, duas cebolas picadas, um pacote de quiabo cortado em rodelas, um tomate cortado em gomos, 10 batatinhas cozidas, um pouquinho de torresmo, coentro a gosto, cebolinha a seu gosto e sal temperado também a seu gosto. Você anotou os ingredientes? A primeira coisa que nós vamos fazer é você cortar o quiabo com uma faca seca, lava bem o quiabo, seca ele com um guardanapo, tira as pontas. Vamos lá? Dani, esse quiabinho aqui é para você, olha só. Vamos fritar, você não vai colocar sal? Não, vou colocar depois. Só curiosa. Olha gente, a maior felicidade do mundo é você executar um trabalho e você ter reconhecimento. As pessoas te encontram, apesar da pandemia, de tudo, mas não deixam de falar com você, mantendo a sua distância, o seu distanciamento, né? E eu recebo esse carinho de vocês com muita felicidade, viu? Pode ter certeza. Obrigado pelo reconhecimento do trabalho. É um trabalho que tem o merecimento de toda uma equipe. Para chegar num final, a gente precisa estar juntos, trabalhando como profissionais, todos na mesma esfera. Tá bom? Show de bola! Obrigado aí, dona Helena. Eu não esqueci da senhora, não. Encontrei a senhora no supermercado, Mr. Júnior, e a senhora me falou, eu te amo e te assisto. Não esqueci, tô te dando o agradecimento. Obrigadão. Tamo junto, tamo junto, hein? Não abandona eu não. Olha, aqui deixa fritando, se você quiser baixar um pouquinho o fogo, deixa fritar bem devagarinho. Telapa, vamos mexer com a panceta. Tô fazendo esse corte nos pedaços maiores, para ficarem pedaços uniformes, para a gente poder trabalhar. Vamos para o tempero? É jogo rápido. Deixei ali, vamos pegar o bol. Laranja, gente. O grande segredo para a carne suína, é laranja. Você coloca uma camada aqui, meu sal temperado está para cá, já vou pegar. E vamos temperando, olha só. Sal grosso com tempero. Põe outro pouco aqui. E laranja. Não vai descuidar do quiabo, vai olhando. Eu pus no fogo baixo, para ele ficar bem fritinho. Vamos colocar mais panceta. Gente, eu tenho 1,2 kg mais ou menos de panceta aqui. Peguei lá, eles cortam num talento, num capricho. É só você pedir, que você será prontamente atendido, viu? Laranja, não economize. Se você quiser espremer a laranja e trabalhar somente com o suco, você pode fazer, olha. Vai mexendo aqui. Um pouquinho mais de sal. Aqui eu tenho sal grosso, temperado com pimenta do reino, com pimenta calabresa. Você pode fazer o seu tempero aí, tá? Vamos vir para cá. Sempre olhando, o seu quiabinho aqui. Uh, maravilha de cenário. Vou para cá. Olha o que é a banha suína. Aqui dentro do estúdio, está friozinho. O ar está ligado. Olha o que ela vira. Essa banha, não sei se vocês lembram, quem fez fui eu. Num programa que eu fiz aí as costelinhas suínas, né? Vamos colocar tipo uma colher de banha suína. A panelinha já estava aquecido. Olha, nós estamos de volta, tá? Estou adorando a coloração dessa minha carne. Gente, carne. Qualquer tipo de carne em panela de ferro. O grande segredo chama-se paciência. Você ir fritando ela delicadamente, tranquilamente, fazendo o pingo d'água ou de laranja. Precisa ver a coloração. Eu não vou aguentar. Eu vou fazer uma arte aqui. Agora, já. Deixa eu escolher uma bem tostadinha. Só um pedacinho, tá? Ah, não. Isso aqui eu vou dar para o meu câmera predileto. Toma, Márcio Pérez. Prova. Vai lá. Mas, rapaz, vai com uma força descomunal. Comeu? Está uma delícia? Uma delícia. Oh, rapaz. Fico contente. Mas você está vendo o procedimento como eu estou fazendo, né, Márcio? Tudo na paz, na tranquilidade. E agora, Márcio, nós vamos começar uma outra sequência da receita. Já baixei o fogo. Vou dar mais uma mexidinha aqui. Aqui está quase pronto. Vou deixar um pouquinho tampado para uma finalização de cozimento, tá? Que aí ela vai dar um cozimento. Baixei bem o fogo, já vou desligar. Ok. Ah, não. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, né? Aí, só para fazer funcionar aqui a nossa máquina de tempero. Gente, não tem mistério. Fritamos a cebola. Gente, aqui, ela já amarelou. Eu não quero uma cebola muito passada. Aqui está tirado. Procura tirar o máximo para não queimar, tá? Aí, beleza, que eu vou utilizar a panela ainda. Vamos lá novamente. Azeite de oliva. Esse é fundamental nesse momento. Coloca duas colheres de azeite de oliva. É o suficiente, gente. Panceta está pronta ali. Um tomate. E as batatinhas. Gente, aqui não tem mistério. Eu vou saltear. E já vou montando aqui para você. Está tudo pronto. Aqui está uma beleza. É isso aí, gente. E aqui está pronto. Estou desligando o fogo. Vou montar um pratinho e já vou comer, gente. Não vou me fazer de rogado. Aqui tem as batatas que eu fritei agora. Um tomate. Estou colocando aqui. Vai prestando atenção na montagem aqui, ó. Estou colocando a panceta aqui do lado. Nossa, estou com água na boca. Olha isso. Vou colocar mais um pedacinho pequeno. Aí. Vamos para o quiabo. Aqui por cima. Um pouquinho da cebola. Nossa, que espetáculo. Vou até colocar aqui. Vou brindar com o torresminho. E finalizo com o coentro. Isso é importantíssimo, gente. Coentrinho em cima do arroz. E agora, automaticamente, nós vamos degustar. Que espetáculo, hein? Hum! 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 Nossa, sem comentários. Que acentuação de tempero, gente. Mais um pedacinho. Tem mais receita por aí. Ficou uma delícia, gente. Ficou muito bom. Eu não quero que você saia daí. Porque no próximo bloco, nós vamos lá para a casa da Lucinéia, nós vamos fazer a entrega dos prêmios. É no próximo bloco. Eu estou indo para os comerciais e já estou de volta. Mas eu vou continuar comendo essa minha comidinha aqui, é claro. Eu já volto. Nós estamos de volta. Nós estamos diretamente aqui do Cicred. Por que nós estamos aqui no Cicred? Hoje nós vamos fazer a entrega de prêmios, de premiação para a Lucinéia, que foi a grande campeã dessa nossa maravilhosa, desse nosso maravilhoso programa. Foi muito bom, gente. O melhor assador amador do Mato Grosso do Sul. Chega para cá, Lucinéia. Bom dia para você. Tudo bem? Vem cá, me diz uma coisa. Como que foram esses dias de comemoração depois dessa grande vitória sua? Foi muito legal. Foi muito interessante. Curti muito para a família, né? Porque a gente está nesse momento delicado. Mas fizemos muitas comemorações pelas redes sociais. Recebi muito carinho dos amigos e dos familiares. Legal. Quero te fazer um convite. Vamos entrar no Cicred para que você possa receber o seu prêmio de mil reais. Vai deixar na poupança? Vou! Então vamos lá. Me acompanhe. Nós estamos entrando aqui para dar a premiação. Ou seja, mais um prêmio, né? Tem vários prêmios aí para ela. Vamos lá. E quem veio fazer a entrega desse prêmio hoje é o vice-presidente do Cicred, senhor Ivan. E aí, Lucinéia? Eu quero simbolicamente entregar esse valor aqui para você em reconhecimento ao seu talento. E o Cicred está sempre reconhecendo, participando dessas ações culturais, ações sociais. E para a gente é um prazer estar te entregando isso, né? Mérito seu, esforço seu. Isso é muito bom. Muito obrigada. E a gente está sempre reconhecendo os talentos da comunidade. Que bom. Fico feliz. Parabéns para você. De ser uma nova associada desse Cicred. Muito obrigada. Muito obrigada. Faz parte do DNA das cooperativas, de que segmento for, de crédito, do ramo agropecuário, transporte, qualquer que seja ele, é a intensa participação nas ações da comunidade. E como não podia deixar de ser, nesse evento que nós estamos participando agora, reconhecer talentos, né? Nesse processo todo que chegou aqui, culminou com essa entrega do prêmio para a Lucinéia, exatamente reconhecendo o talento. E isso o Cicred faz sempre. Cooperativas fazem, né? Isso é parte do DNA das cooperativas. Elas nasceram com essa missão. O Cicred tem atitudes que fazem a diferença. Isso é pura verdade. Eu, como cooperativa Cicred, quero fazer o agradecimento em nome de toda a minha equipe, em nome do SBTMS, a cooperativa Cicred e todos os associados. Gente, pela participação, pelo apoio dado ao nosso concurso, né? Que foi um sucesso. Foi muito bom. Quero fazer também o agradecimento ao senhor Ivan, que é o vice-presidente, que nos recebeu com todo o carinho e fez a premiação da Lucinéia, que diretamente aqui do Cicred. Vem pra cá, Lucinéia. Tá feliz, né? E tem que estar. Mostra aí pro pessoal, mais uma vez, o que você ganhou. Por estar participando agora, ser uma cooperada Cicred. Você vai continuar a Cicred? Quem entra aqui, não deixa de ser o cooperado Cicred. Então eu faço o convite pra que você venha, procure uma das agências e seja um cooperado também, que é top, gente. Vem cá, tem uma surpresa muito legal pra você. Eu vou te fazer um convite agora. Nós vamos lá pra sua casa, nós vamos continuar a entrega de prêmios. Você tá feliz, Lucinéia? Muito, muito. Ela tá que ela nem fala, gente. Vamos pra lá? Vamos. Vamos então. Nos acompanha, vamos lá. Pessoal, nós chegamos já aqui na casa da Lucinéia, tá? E a nossa caminhonete também já tá chegando aqui com os prêmios da Lucinéia. Claro, Lucinéia, você vai ter surpresas. Que legal, muito legal. Você vai gostar mesmo. Obrigada. Olha aí, chegou, gente. Olha, Lucinéia, os meninos já estão descendo as churrasqueiras. Você vai ter uma grande surpresa. Uau. Viu? Vai ter mesmo. Com licença, vamos lá. Sejam bem-vindos. E aqui é uma churrasqueira especial a gás, da Fischer. E eu faço questão de abrir com você porque ela é linda. Você vai amar. Vamos lá. Uau. Nossa, que legal. Agora sim, mais churrasco ainda. Olha que lindo. Que legal. Gente, muito obrigada. Que surpresa boa. Olha só. Você já prestou atenção? É uma churrasqueira a gás. Você tem três espetos para colocar aqui. Os espetos estão aqui. A produção está me passando. Muito linda. Muito obrigada. Ótima surpresa. Adorei. Aí, os nossos agradecimentos à Fischer. Tem muita coisa. Tem forno. Tem churrasqueiras a gás. Tem churrasqueiras elétricas. Então, quando for fazer a sua compra de churrasqueira ou forno, procure e prefira as marcas da Fischer. É de primeira. Olha, agora é só rechear. Agora é só colocar a carne. Lucinéia, você não tem churrasqueira em casa, né? Não, nesse espaço não tem. Então, você vai ter três. Você sabia disso? Vamos ali para aquela, para essa aqui, que eu tenho uma paixão nessa churrasqueira. Vamos abrir? Vamos, vamos abrir. Vamos abrir. Gente, essa aqui é a Champions Grill, da Costelaria. É uma churrasqueira que os espetos vão em pé. Mas quem vai te dar essas informações todas é o Rodrigo. Ele está chegando aí. Chega para cá, Rodrigo. Olá, bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. Olá, Lucinéia. Muito obrigado por esse presente maravilhoso. Eu que tenho que te parabenizar. Parabéns pela vitória no programa. A melhor assadora do MS. Olha só, muito legal. Então, para nós é um prazer estar aqui, podendo te presentear com essa linda Champions Grill. É uma churrasqueira totalmente inovadora no mercado. Você que já é uma campeã, agora vai ter mais esse belo equipamento para estar fazendo os churrascos mais bonitos aí do Mato Grosso do Sul. Muito feliz com essa conquista e sempre aprendendo. A gente fala que realmente, apesar de a gente saber assar uma carne amadora, mas agora, com esse equipamento, vou aprender um pouco mais. Tenho certeza que você vai fazer uns lindos churrascos aqui, mais do que os nossos que a gente sempre está fazendo. Então, eu vou explicar brevemente o funcionamento dela para você, tá, Lucinéia? Então, essa churrasqueira, a gente criou ela para ela replicar um tradicional fogo de chão, certo? Então, dentro desse cestinho aqui, a gente vai colocar o carvão, né? Essa panelinha aqui, ela tem duas funções. Primeiramente, pode fazer um arrozinho nela, um carreteiro, colocar uma mandioquinha. E ela também serve para o calor quando sobe aqui no cestinho, bater no fundo da panela e jogar também para as carnes, certo? Certo. Então, ela é uma churrasqueira elétrica para girar os espetos ao redor do fogo, né? E ainda conta com mais dois espetos fixos para assar a costela. Então, são espetos que ficam paradinho ali. A grande diferença do churrasco vertical, desse modelo fogo de chão, é que quando a carne está aqui, o suco e a gordura da carne escorrem sobre ela mesmo, deixando a carne mais macia e mais suculenta. Normalmente, quando é assado na posição horizontal, o suco e a gordura da carne acabam que vai caindo dela e vai desidratando. Então, esse é um dos diferenciais do churrasco fogo de chão. Ademais, também, quando esse suco e essa gordura caem aqui, ela cai direto aqui para baixo, né? Que vai cair numa gavetinha de gordura lá. Então, como o suco e a gordura não tem contato com o carvão, é uma churrasqueira que não faz fumaça. Ótimo! E ainda, esse carvão que fica aqui dentro, ele também, como não tem contato com a carne, ele acaba ficando uma cinza virgem que pode usar também para adubar as plantinhas. É, agora eu vou ter que fazer mais esse teste, né? De todos os testes que eu fiz para assar a carne durante o programa, agora eu vou fazer mais esse teste na Champions Grill. Ótimo! Muito feliz, muito obrigada. Nossa! Bom, Rodrigo, já que você está aqui conosco, participe desse cafezinho maravilhoso que ela fez. Que coisa linda, gente. Vamos sentar. Vamos sentar aqui. Vamos lá, seja bem-vindo. Opa! Bom, pessoal, vou tomando esse cafezinho, estou indo para o intervalo. Tem mais para você no próximo bloco. Tem mais entrega de prêmios, tá? Tem surpresas aí. Então, comerciais, e nós já estamos de volta. Enquanto isso, vamos degustar. Ó! Estamos de volta, diretamente da casa da Lucinéia, a melhor assadora amadora do Mato Grosso do Sul. Ô, agora está com o título, né? Bom, você já ganhou vários prêmios, tá? O Paulão está chegando aí para tirar as medidas da sua forte grill. Ah, tá esperando já, né? Enquanto o Paulão está chegando, nós vamos dar um pulinho lá na casa do William, que o Bruno Calegari está lá. Aproveitando que está falando do William, Delapa, vou parabenizá-lo também e agradecer, né, pelo nosso empenho nessa competição. Foi muito legal. Gostei muito de ter conhecido. E vamos fazer muito churrasco. É com você aí, ô, Bruno Calegari. Entrega direitinho esses prêmios para esse menino, hein? Parabéns, William. Vamos dar uma olhadinha nessa entrega aí. Pois é, Delapa, bom dia para você, para quem está em casa aí acompanhando. Eu vim aqui na casa do William, entregar para ele a premiação. E olha, a gente tem a surpresa, realmente, que ele não sabe, tá? Nós vamos chegar aqui agora na casa dele, vamos chamar o William, tá certo? E dar para ele aí o presente tão merecido, afinal, foi o segundo lugar na competição do Melhor Assador DMS. E nós estamos chegando aqui na casa do William. Vamos ver se será que ele está por aqui? Vamos ver. William! Ô, de casa! Rapaz, o cara está é ligeiro, moço. Olha lá, lá vem ele. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Já assou mais carne ou não? Não, naquela semana já foi muita carne. É mesmo? Vamos passar o microfone aqui para o William. E aí, William, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. E como é que foi depois do resultado, do segundo lugar? Afinal, você e Luciné são grandes vencedores, né? Passaram por várias etapas, você veio dessa repescagem aí. Conta para o pessoal de casa como é que está depois do Melhor Assador DMS. Cara, experiência única, muito bom. Estou tendo várias oportunidades também de contratações aí agora, apurrando churrasco. Que bacana, cara. Está sendo muito legal, viu? Está sendo uma experiência que foi única mesmo e as oportunidades estão aparecendo. E você vai seguir aí, pretende seguir na área do churrasco mesmo, investir no negócio? Conta para a gente. Vou, pretendo investir, agora ampliar os caminhos, pretendo fazer um projeto, uma hamburgueria para trazer só comida, só mexer com o ramo de comida agora. Que legal, cara. Que bacana. E antes você trabalhava com o quê? Antes era motoboy, né? Motoboy. Entregador por aplicativo, né? Ou seja, o Melhor Assador DMS trouxe uma oportunidade aí do William empreender, é isso? Foi, foi sim, foi sim. Ô, coisa boa. E agora é só crescer. Olha, gente, o William, lembrando que ele foi o ganhador aí de um kit da Seven, né? Isso. Teve também um jogo de facas da Cutelaria Imperial, um kit da Casa da Linguiça. Lembrando que o Paulo da Forte Grill, ele vai passar aqui para tirar todas as medidas e montar aqui a sua churrasqueira, né? Opa, muito importante. E tem uma outra surpresa que essa você não sabe. Olha lá, ó, mostra. Uma churrasqueira a gás da Fischer, um baita presente para você que nós do SBT viemos entregar aqui na sua casa. Queremos agradecer a Fischer. Rapaz, aproveita porque essa churrasqueira... Pesada, pesada. Essa churrasqueira é sua. Podemos entrar? Com vontade. Vamos lá, então. Bom, isso aqui... Olha, gente, o William, na verdade, ele não sabia dessa surpresa aqui da Fischer, que é uma outra churrasqueira a gás de embutir. E ele está com pressa, ele quer abrir. Vamos mostrar para o pessoal de casa como é que está? Vamos lá, William. Vamos mostrar aqui para o pessoal de casa ver. É toda sua, viu? Olha, cara, a elétrica. Essa daqui, essa daqui, ela é a gás, tá? Para você. E é um presentão da Fischer que, na verdade, a gente não tinha divulgado aí durante a competição, mas o pessoal da Fischer falou assim, não, William merece, então vai levar essa churrasqueira para casa. Só tenho a agradecer a vocês, todos, produção, Fischer. Cara, incrível, eu estou meio que sem palavras, sabia que ia ser isso, achei que ia ser outra coisa e tal. Pô, gente, vocês matam o homem do coração desse jeito, cara. Ó, isso aí eu acho que já dá até para você começar a investir no seu negócio aí, ou montar aqui para a sua casa, para a sua família, é do jeito que você quiser, viu? Obrigadão mesmo, isso é... Sem palavras, cara, pegou o supetão mesmo. Eu que falei tanto no programa, né? Fiquei agora... Ficou sem jeito. Fiquei sem jeito. Muito obrigado, só te agradecer mesmo. Imagina, a gente que agradece, parabeniza você mais uma vez pelo segundo lugar. E quando passar essa pandemia toda e puder, chama a gente aqui e nós vamos vir provar do seu churrasco. Opa! Tá bom? Tanto nessa churrasqueira quanto na outra também. Pô, galera, obrigado, hein? Puxa! Que isso, eu queria sem palavras, brigadão mesmo. Tá certo, olha, Delapa, tá aí a nossa entrega, tá bom? Para o William o segundo lugar na competição do melhor assador do MS. Obrigadão, obrigado, Delapa, um abraço pra todo mundo da produção aí, cara. Obrigadão mesmo, meu coração aumentou. Tô emocionado, né? Sem palavras, cara. Puxa vida, gente. Delapa, um grande abraço pra você e até a próxima. Valeu, William. É isso aí, Bruno Calegari. Olha só, a gente vê aí o William emocionado, né? Mas merecido, viu, William? Parabéns mais uma vez, tá? Você fez diferença na competição juntamente com a campeã. Vocês são campeões, tá? Vocês são campeões. Deixo o meu abraço pra você. Mas, gente, o Paulão tá aqui já tirando as medidas? Tá ajeitando. Você sabe que você ganhou um trio, né? Você sabe disso. É churrasqueira, é fogão e é forno? É forno e fogão, gente. Olha só, forte grill. Quero agradecer o Paulão, que tá aí tirando as suas medidas, né? Essa fabricação do Paulão ali é exclusiva pra você. Quatro anos de garantia, também inédito, né? Você foi uma beneficiada mesmo. Lucinaia, você sabe que pra gente também é um dia muito especial. O que mudou na sua vida após essa sensacional vitória que você teve? Você galgou. Primeiramente, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. A USBT, né? Por ter feito um belíssimo trabalho, um programa sensacional. E, com certeza, vai marcar uma grande etapa da minha vida. E deixar aqui um recado pras pessoas realmente acreditarem, né? Que elas têm condições. Então, foi isso que eu fiz. Acreditei que eu tenho potencial, que eu gosto muito de assar carne, fazer um bom churrasco e vencer esse desafio. Eu fiquei muito feliz por ter representado as mulheres. E tentar incentivá-las também, né? Que nós temos grandes potenciais e que podemos ser boas atadoras de churrasco. Lucinaia, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns. Sucesso nessa jornada que vem por aí. Muito obrigada. Fico muito feliz por vocês estarem na minha casa e recebendo todos esses prêmios sensacionais. Tá bom? Gente, eu quero agradecer também os nossos parceiros comerciais que acreditaram no trabalho do SBT e estiveram presente conosco. Hoje você teve uma grande demonstração aí. Você viu a entrega dos prêmios, tudo conforme foi combinado. E desejo parabéns a todos os que participaram também. Vencedores, estiveram lá lutando. Hoje, a Lucinaia ainda vai estar aqui no SBT, ali no Tudo de Bom, depois do Povo na TV. Vai estar contando um pouquinho mais da sua história. Beleza? Vamos embora? Nós temos que ir, gente. Entra aí o Tata Marques com o Povo na TV. Você não pode perder. Muita notícia pra você. Daqui a pouquinho ela está no Tudo de Bom. Vem competição nova por aí. Você não pode perder. Inscreva-se se puder. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.